O atacante Matheus Nascimento, que completou 19 anos na última quinta-feira, encerrou um jejum de 28 jogos, ou quase 10 meses, sem marcar pelo Botafogo. A joia fez um gol e deu uma bela assistência de calcanhar na vitória diante do Resende por 2 a 0 no domingo, pelo Campeonato Carioca, sendo o nome do jogo. Matheus Nascimento tem agora 9 gols marcados em 71 partidas como profissional do Botafogo, mas acabou não sendo entrevistado na saída do jogo, porque a transmissão da Band Esportes encerrou rapidamente para mudar para o Clássico Flamengo e Vasco, que começou às 18h10. O jovem recebeu mais uma chance de começar jogando por conta da suspensão preventiva de Tiquinho Soares por 30 dias. Tiquinho irá a julgamento na próxima segunda-feira no TJDRJ por conta da cabeçada, no árbitro Tarciso Pinheiro Caetano, no Clássico contra o Flamengo e pode pegar um gancho pesado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.